O presidente da Macedônia, George Ivanov, fez uma visita oficial ao Brasil. No Palácio do Planalto, ele foi recebido com honras pelo presidente Michel Temer. No salão principal, fez a foto oficial e o cumprimento das delegações. Depois, os dois presidentes seguiram para a Sala Suprema, onde tiveram reunião bilateral. Brasil e Macedônia estabeleceram relações diplomáticas em 1998. Em 2016, a corrente de comércio bilateral foi de 19 milhões 780 mil dólares, com superávit de 13 milhões e 300 mil dólares para o Brasil. Encerrando a visita, foi oferecido um almoço no Palácio do Itamaraty, conforme a tradição. Hoje, temos a honra de receber a primeira visita de um chefe de Estado macedônio ao Brasil. Nossa satisfação é ainda maior, pelo fato de que a visita de V. Exª será coroada com a inauguração oficial da Embaixada da Macedônia em Brasília. Aliás, temos muito orgulho que tenha escolhido o Brasil para sediar a primeira missão na América Latina. Eu dizia há pouco a V. Exª, na reunião privada que tivemos, que o fato de V. Exª, na Macedônia, escolher o Brasil para esta Embaixada e também para visitar o nosso país, significa, por parte da Macedônia, o reconhecimento da importância do Brasil no cenário mundial e, particularmente, na relação com o seu Estado. Até porque, presidente, Brasil e Macedônia perseguem objetivos comuns. Eu pude verificar na fala, no encontro que tivemos, que V. Exª enfatizou muito a ideia da promoção da paz e do desenvolvimento, que são objetivos básicos da condução do nosso país. Compartilhamos ainda, pude verificar, o compromisso com a democracia e os direitos humanos. Nossa cooperação tem avançado, sobretudo, na vertente humana. Há poucos dias, entrou em vigor o nosso acordo de cooperação educacional, que tive o privilégio de assinar em 2013. Esse instrumento vem se somar ao nosso acordo para isenção de vistos, celebrado no ano passado e enfatizado por V. Exª na conversa privada que tivemos. Nós estamos, ao possibilitar a livre circulação de pessoas, nós estamos possibilitando viagens de turismo e de negócios. E estamos criando, naturalmente, as condições para o maior relacionamento entre brasileiros e macedônicos. Com sua visita, Sr. Presidente, eu estou certo de que abriremos ainda novas frentes. Queremos incrementar nossa corrente de comércio. Queremos promover fluxos de investimentos. Queremos criar novos canais de diálogo político e de cooperação. E, aliás, nesse particular, na conversa que tivemos, nós já exportamos lá a carne de frango e bovina, mas ainda não exportamos carne suína. Mas acabo de receber, de sua excelência e também do senhor embaixador, a abertura do mercado da Macedônia para a importação da carne suína. Está em exame muito acentuado a possibilidade dessa importação. Esperamos que dê certo. Esse é o nosso desejo. Então, eu quero dizer que, neste dia histórico para as relações entre o Brasil e a Macedônia, eu proponho um brinde à felicidade do presidente Ivanov e de sua delegação e os laços de amizade que unem os nossos pontos. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.